Música Gente, esse é o duo Italo Lima e João Varenga Estão aqui na unidade da Pampulha até as 22 Boa noite a todos Boa noite Meu nome é João Varenga, que é ao meu lado Italo Lima E hoje a gente vai apresentar pra vocês um repertório de jazz Muito baseado em Charlie Hayden, Tech Matini, Bill Evans, Miles Davis E outros grandes nomes aí Espero que vocês estejam gostando Música 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 Obrigado.